Bom dia! Você sabia que hoje, dia 16 de junho, é o dia mundial da tartaruga marinha? E a Salt, sendo uma empresa que sempre aposta em tecnologia de ponta e inovação para cuidar do meio ambiente, não pôde deixar de lembrar desses animais. No Brasil, existem cinco espécies. Cabeçuda, de pente, verde, oliva e de couro. E, infelizmente, todas estão ameaçadas de extinção. Visando entender como a atividade humana impacta o deslocamento desses animais, a Salt, em parceria com a Petrobras, o Ibamo, o Projeto Tamar e o ICMBio, deu início ao projeto Monitoramento EIP na Bacia de Sergipe, que consiste em rastrear as tartarugas utilizando o sistema FastGPS Argos, escolhido com muita responsabilidade pela Salt por ser um equipamento leve e eficaz. O site é totalmente aberto ao público e, além da trajetória das tartarugas, você pode consultar diversas outras camadas de dados, como blocos exploratórios de óleo e gás, campos produtores e até mesmo as isóbatas da região. A plataforma foi inteiramente desenvolvida pela Salt e já permitiu rastrear 30 tartarugas. Está disponível no site monitoramento sergipe.saltambiental.com.br. Curtam o vídeo, compartilhem muito e fiquem de olho para as próximas novidades da Salt. Até mais!